O canista da banda Seven, senhoras e senhores, aplausos para Andréa Rizzo! Olha, ela vem dando risada mesmo! Boa noite, senhoras e senhores! Andréa Rizzo ou Andréa Sorriso? Rizzo! Rizzo, muito bem! Cheio de dentista aqui, né? Tem que sorrir mesmo! Que bom! Muito bem! Good evening, this is the voice! Seja bem-vindo! Vamos lá, Andréa Rizzo, aplausos! Vamos dançar, vamos dançar! Vai dar as malmas! E aí, que beleza! Vamos dançar, né, galera? Vamos dançar, vai dar a palma da mão! Joga a mãozinha assim! Que beleza! E aí, que beleza! E aí, que beleza! E aí, que beleza! Please be weak And I hope you're glad to speak But if you feel like a fear Please let me know that it's real You're just too good to be true I can't take my eyes off you Travamos! Yes! Alegre emassão! Alegre emassão! Alegre emassão! Um abraço! Alegre emassão! Alegre emassão! Alegre emassão! Se eu gosto de viver Eu amo você, baby! Você está sozinho, bebe Don't make me down, I'm free, I'm pretty, baby Now that I find you staying, let me love you, baby Let me love you And I'm free, I'm free, I'm free, I'm free, I'm free Que beleza Uma só de voz pra vocês I need you, baby To run that lovely night I love you, baby You feel me when you say Oh, pretty, baby Don't make me down, I'm free, I'm pretty, baby Now that I find you staying, let me love you, baby Let me love you Maravilhosa, é sucesso! Vamos ver, a grande geração, é maravilhosa! Vem pra cá, vem pra cá, vai receber os aplausos do pessoal, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vai receber os aplausos do pessoal 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 do pessoal